Prepare-se pra elas, a força feminina da raça Senepol. Dia vinte e três de julho, sábado, às vinte horas, você tem encontro marcado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para uma noite de glamour e ótimos negócios. Segundo o leilão Elite Divas Senepol CMI e convidadas, as melhores doadoras e novilhas Senepol PO, prontas para brilhar em seu plantel. É lucratividade comprovada. As divas do Senepol esperam por você. Transmissão Canal do Boi, realização, Programa Leilões.